Não diga, não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Que vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Oh, né? Logo a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire uma vez Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Cante com a gente assim Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu lhe digo O quê? Você vai conseguir Cante com a gente assim 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 Acredita nessa palavra Você vai conseguir Isso é muito forte Toma posse Toma posse disso pra sua vida A vitória de todo aquele Que deseja vencer Deus é fiel Ele está conosco Vamos em frente Vencendo sempre em nome de Jesus Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Toda prova tem um fim E pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É preciso É só prosseguir É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Mais uma vez Toma posse Vai Vencer é preciso Eu sei que é preciso É só prosseguir É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Acredita que com Deus Tudo dá certo Verdade